Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer a análise rápida aí do episódio 14 que vimos aí de Tokyo Revengers É isso mesmo, e aqui no canal a gente sempre traz novidades antes do episódio ser lançado aí de Tokyo Revengers Eu aqui essa semana vou trazer um resumão aí do episódio 15, o que vai acontecer aí no episódio 15 de Tokyo Revengers E pra vocês não perderem essa novidade, eu peço que se inscreva no canal, deixa seu like e veja aí na descrição galera O meu Instagram e também os grupos do WhatsApp e o link do Discord também para vocês entrarem lá Beleza? Falado tudo isso, bora começar Galera, eu vou trazer três coisas do episódio 14, três coisas importantes aí que aconteceu No caso aí o novo líder do esquadrão aí de toma, da gangue toma, é aí Kizaki, é isso mesmo, Kizaki E só Takimishi vendo, sabendo como ele vai ser, o que ele vai se tornar, ele parte pra cima desse novo inimigo E com isso, dando um soco bem dado na cara de Kizaki, imaginando futuramente a sua namorada morrendo E também os seus amigos por culpa dele e somente ele, ninguém mais entendendo o que Takimishi estava pensando Que ele estava aí com a sua ideia idealizando, fazendo isso, atacando aí o membro da gangue de toma E com isso, aparece aí um membro do esquadrão número 1, mais precisamente o membro do primeiro esquadrão de toma O líder Benji, é isso aí, um amigo de infância de Mike Ele vê Takimishi aí, humilhando o Mike e com isso ele consegue aí deter Takimishi Na verdade não deter, seria uma injustiça aí esse personagem que ele aparenta ser muito bom em luta E no caso ele derrubou aí Takimishi facilmente e sendo impedido aí por um dos líderes do esquadrão de toma E Benji falando para Mike que ele irá para a gangue de vanalha É isso mesmo, que ele vai deixar aí toma e vai partir para outra gangue que futuramente eles vão se enfrentar aí nos futuros episódios E no decorrer do episódio aí, Mike fala para Takimishi os fundadores aí, os 5 fundadores aí da gangue de toma E Benji faz parte aí desses fundadores e também não só isso, ele sendo um amigo de infância de Mike Eu pensava que o Drake aí no caso ele seria o personagem mais importante para Mike Mas vejo que não é só ele o personagem aí que é de importância e também que é de valor para Mike Benji também é um personagem de muita importância para Mike Então temos que focar aí nesse personagem Então Mike e Takimishi fazem aí digamos uma promessa entre aspas um para o outro E com isso no decorrer do episódio Takimishi é oficialmente um membro da gangue de toma O plano de Takimishi de ser o primeiro da gangue de toma pode estar aí dando o primeiro passo E no decorrer do episódio digamos no final aí Benji se encontra com um dos fundadores que Mike não comentou Eu não sei porque Mike não chegou a comentar desse fundador Que aparentemente ele está em outra gangue, na gangue de vanalha Que é Kazutora No caso ele está aí na gangue de vanalha Possivelmente a futura gangue aí que fará um confronto direto com a gangue de toma E também no caso foi muito importante Takimishi ver essa foto aí dos antigos Seis antigos que fundaram a gangue de toma e Kazutora ele está aí na foto e bem próximo de Benji Então no caso sim os dois personagens importantes para Benji é Kazutora e também o Mike Mas só que o Mike ele é o líder da gangue de toma E aparentemente Kazutora ele deve ter algum envolvimento aí com a gangue de vanalha A futura gangue lembrando a futura gangue que terá um confronto direto com a gangue de toma Galera o que espera aí do episódio 15 de Tokyo Revengers Esse episódio foi muito importante ele não teve digamos entre aspas algo assim Como os outros episódios foi bem mais movimentado Teve bem mais ação mas assim é um importante episódio Pelo fato de um novo arco de um novo ciclo aí de Tokyo Revengers Eu vou trazer essa semana um resumão aí do episódio 15 Coisas que aconteceram no mangá eu vou trazer Bucky vai ter muito spoiler muito muito Não galera vai ser algo base digamos assim uma sinopse do que vai acontecer no episódio 15 Para todos vocês aí estarem intertidos e várias perguntas vai serem respondidas E lembrando eu não estou lendo o mangá galera eu faço um resumão aqui para vocês Eu vejo os episódios que tá eu passo os capítulos também que eu faço resumo para vocês Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse foi rápido objetivo Espero que todos vocês tenham gostado Então deixa seu likezão e se inscreva aí no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau tchau